e nós começamos a entrar no interior do Amazonas com rede Wi-Fi. Então, nós fizemos uma primeira cidade, Autazes, que em linha reta está a 200 quilômetros de Manaus, mas na prática, para você chegar, você atravessa duas balsas, cada uma de uma hora, e tem mais duas horas de estrada, uma parte delas na BR319, que liga Manaus a Porto Velho, e tem uma parte muito pequena dela pavimentada. E o objetivo ali era, a Bemal é um varejista, e o que a Bemal queria fazer era, bom, como é que eu consigo aumentar o meu negócio, ou trazer mais clientes para dentro do meu negócio de varejo, de e-commerce, nas cidades que estão no interior. E o que a gente fez foi, chegamos nessa cidade em Autazes e colocamos rede Wi-Fi na rua. Quatro pontos de rede Wi-Fi na frente da igreja, na praça e no porto. E a gente começou a prospectar aqueles clientes ali. E como é que você faz isso? Quando a gente chegou na cidade, que a gente olhou, tinham duas torres na cidade. A gente foi atrás de onde estavam instaladas essas torres, e aí a gente bate de frente com quem? Com um pequeno provedor. Era um pequeno provedor, que tinha ali duas torres, uma delas lançada no meio da estrada, a outra já dentro da cidade, e interligando Manaus. E aí você vê a importância que o Nays já colocou. Se os pequenos provedores hoje, todos juntos estivessem, seria maior do que qualquer conjunto de operadoras. E a gente chegou ali, fizemos a aquisição de 3 megas de internet. 3. A singelos, R$ 900,00 o mega. E quando eu falo isso para vocês, vocês devem estar pensando, cara, calma aí, eu pago R$ 50,00 na minha casa aqui em São Paulo e tenho R$ 200,00 de internet. E a gente ali, com 3 megas de internet a R$ 800,00 o mega, nós começamos a disponibilizar esse sinal nosso de Wi-Fi. E a cidade de Autazes tem aproximadamente 40 mil habitantes. E nós tivemos, no primeiro mês de Wi-Fi compartilhado na cidade de Autazes, aproximadamente 15 mil acessos. Então, 15 mil CPFs diferentes conectaram no nosso hotspot. E falar sobre isso é muito importante, pelo seguinte, a gente está discutindo Wi-Fi 6, 6E, 5G, e eu estou falando para vocês de uma cidade a 200 quilômetros de Manaus que não tem 3G. Então, quando a gente foi fazer essa primeira instalação, a gente não tinha WhatsApp funcionando. Aí você pensa, como assim? Dois dias em uma cidade sem ter o WhatsApp funcionando. Como é que as pessoas usam o WhatsApp nessa cidade? Elas ou vão na lan house e pagam R$ 5,00 por 30 minutos de Wi-Fi para ela poder atualizar o WhatsApp dela uma vez por dia, ou então ela depende de algum momento em que uma das operadoras vai conseguir disponibilizar o sinal, mas ela tem uma disponibilidade muito pequena. E nós entendemos que aquilo ali traria resultado também para o nosso negócio. Falando do negócio, isso trouxe resultado. A gente vendia pelo... O que a gente vendia pelo e-commerce, a gente vendeu no primeiro mês na cidade de Altaz, disponibilizando internet, aproximadamente 25 vezes mais, com a entrega, com a logística feita pela gente. E a gente começou a entender também que esse impacto era um impacto não só comercial e financeiro. Esse é um impacto que atinge a cidade socialmente. Por quê? Porque você começa a fazer uma inclusão social daquelas pessoas utilizando o recurso tecnológico que para muitas pessoas hoje é um commodity. Se você vai para as grandes zonas, isso aí, internet é um commodity. Mas a gente tem muitos lugares aqui que não. E isso aconteceu em março de 2019. Até dezembro de 2019, nós tínhamos já 26 cidades do Amazonas e Roraima que estavam atingidas pelo mesmo conceito. Chegávamos na cidade, algumas delas sem comunicação, sem 3G, sem Wi-Fi, e colocávamos Wi-Fi na cidade. Em Parintins, que é onde acontece o festival do Boi Bumbá, que também foi suspenso esse ano por causa da pandemia, nós colocamos ali funcionando aproximadamente 4 quilômetros de internet. E isso daí também tem tido resultados bem interessantes. O Vinícius está colocando um ponto importante aqui. Autazes tem 4G da Claro, da Oi e da Tim. Exatamente, Vinícius. No papel, nós temos todas essas redes lá. Na prática, nenhuma delas dá o resultado que a gente precisa. E a gente levou telefones de todos os operadores para fazer esse teste. Mas, quando a gente chegou no final do ano, nós atingimos algumas cidades que não tinham nenhum provedor local. Quando a gente chegou nas cidades de Uarini, que são cidades bem distantes, nós chegamos lá e a pergunta era como é que eu vou oferecer internet aqui numa cidade onde eu não tenho um provedor local. E o que a gente fez foi vamos contratar um link de satélite, colocar aqui nessa cidade para que essa cidade também possa utilizar os recursos de internet Wi-Fi. Então, nós temos hoje já quatro cidades que têm Wi-Fi da Bemal utilizando link de satélite. E eu estou falando para vocês da região amazônica, não só do Amazonas, mas a gente atua também no Acre, em Rondônia e Roraima. A gente está buscando agora, nesse momento pós-pandemia, até eu falei, Ana, a gente pode falar que está trabalhando nesse momento. Aqui na região norte, em Manaus, a gente já tem, passamos pela fase mais pesada da pandemia, então nós voltamos agora a trabalhar com toda a força. Nós já começamos a instalar a internet em mais cidades. A gente está instalando agora, hoje, ontem, nós instalamos em uma cidade, em Roraima, vamos estar lá em mais outra. Estamos também agora no extremo, em São Gabriel da Cachoeira e Barcelos, aqui no Amazonas. Para vocês terem uma ideia, são duas horas e meia de voo, ou se for de barco, é uma semana dentro de um barco, para chegar lá, para fazer exatamente a mesma coisa. Mas o que eu quero provocar, e acho que é importante a gente falar aqui, o Wi-Fi 6, E6E, eles são de extrema importância para esse negócio. porque quando eu falo de rede 5G, a gente aguarda ansiosamente a chegada da rede 5G, principalmente na região norte do país. Mas quando eu falo de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, eu estou falando de soluções que vão poder ser utilizadas e compartilhadas pelos pequenos provedores. Vão poder ser usadas e compartilhadas por empresas privadas. E aí você vai ter um desafio muito grande, que é qual o backbone que os pequenos provedores, os médios e os grandes, vão disponibilizar para que esse recurso seja compartilhado. Isso é uma espera sem tamanho, porque hoje a gente chega em alguns lugares com internet, em que a gente entende que a inclusão é muito grande. Quando a gente colocou internet na cidade de Coaria, a gente estava conversando lá um dia, a equipe conversando, e tinha um médico que estava em Coaria, e ele disse, agora eu venho todas as noites para cá, porque ele mora em Manaus e trabalha em Coaria, ele vai ficar sentado aqui na praça usando essa internet, porque vai ser o jeito de eu fazer uma videochamada todo dia. Então a gente está falando só do Amazonas, 62 municípios, mas eu quero dizer para vocês que a região norte, do Acre até o Pará, a gente está falando de quase 400 municípios que têm uma realidade muito similar. Então se eu tenho a chegada de um pequeno provedor, e eu tenho o Wi-Fi 6 chegando, eu vou poder fazer o seguinte, eu vou poder fomentar outros tipos de negócios. A gente passou pela pandemia, então a gente viu muito sobre telemedicina, sobre escolas, sobre todo o cenário. Muitas vezes, e eu posso falar para vocês de uma realidade de hoje, eu tenho meus filhos estudando no sistema híbrido, é um dia na escola e um dia em casa. Hoje eles estão em casa, mas não estão estudando. Por quê? Porque a escola está sem internet. E nós estamos falando da capital. Qual é a realidade das pessoas que estão nos interiores, qual é a realidade de várias comunidades que até estão dentro da região metropolitana. Esse foco é um foco não só do Amazonas, mas é um foco de todos os lugares. O que a gente tem feito quando a gente chega com a internet? A gente, com certeza, rentabiliza, porque a Bemol é um varejista, depende de fazer negócio, mas ao mesmo tempo a gente faz a inclusão também dessas pessoas. E eu vou dar um número para vocês. Ano passado a gente teve em cima da Bemol Cortesia, que é o nome da rede Wi-Fi que nós temos, 24 milhões de acessos. Então foram 24 milhões de pessoas que se conectaram de alguma forma, com trânsito de banda altíssimo, mas usando o quê? Recursos. A primeira rede que nós fizemos era com rádios 2.4. Para mim, atingir 10 quilômetros, eu utilizei 99 rádios. A última rede que nós fizemos aqui na cidade de Manaus, nós usamos rádios 2.4, 5.8, mas de uma capilaridade muito maior, eu atingi 10 quilômetros com 34 rádios. Detalhe, da primeira rede para a segunda, na segunda rede hoje eu tenho 15 vezes mais acesso do que eu tenho na primeira. E aí o segredo é, como é que eu mantenho todas elas funcionando? E quando eu for pensar em substituição, eu quero ir para Wi-Fi 6? Com certeza. Eu acho que é importante, o ganho que você tem de banda, de latência, de resultado, para quem você vai atingir, ele é muito maior e ele traz um resultado muito maior. Isso vai ser bom não só para o fabricante do chip, para quem vende, para o distribuidor, ele vai gerar novos negócios para o ISP, de diversas formas, ele gera um ecossistema novo de negócios. Por quê? Porque a internet já virou commodity e a gente é o tipo de coisa que não tem marcha ré. Nessa direção aí, nesse caminho a gente só anda para frente e com consumo ainda maior. e para terminar vou fazer uma provocação. Se a gente lembrar o que a gente fazia com o celular na mão há 10 anos e a gente ver o que a gente faz com o celular na mão hoje, é incrível. Parece que a gente estava no tempo das cavernas há 10 anos atrás e hoje a gente está desse jeito. E aí o... A Lauria falou sobre evento lá no Egito, já discutindo o que vai ser a rede 6G. A gente fica pensando o seguinte, o que a gente vai ver daqui 3 anos, 5 anos, do que a gente vai estar falando. Então, assim, essa infraestrutura básica, o backbone, os pequenos provedores, as operadoras, elas montam o ecossistema que vai fazer com que a gente possa utilizar essas tecnologias e possa entregar realmente, entregar com qualidade. E olhando um Brasil, não pequeno que está do centro-sul para baixo, mas olhando o Brasil continental que a gente tem com todos os desafios que a gente oferece. a gente pode dar uns 9 anos. E aí e aí